Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Stephanie e no vídeo de hoje eu vou responder a tag Ela é gente, como a gente. Eu achei essa tag super legal, com umas perguntinhas bem interessantes e eu resolvi fazer essa tag porque tem muita gente que fala Nossa Stephanie, você é perfeita. Nossa Stephanie, você é muito linda. Queria ser você. Tá brincando, ninguém fala isso. Mas enfim, as perguntas são legais e eu achei interessante responder. Vamos lá. Primeira pergunta é Você sai na rua de cara limpa? Você se maquia todos os dias? Não costumo sair muito porque, não sei, eu já tô acostumada a passar uma mascarazinha todo dia Mas, sim, se eu for pro mercado ou alguma coisa assim, eu não vou passar maquiagem Segunda, você faz academia? Já faltou academia por preguiça? Sim, eu faço academia de segunda a quinta Bom, agora eu tô bem focada e como eu tenho uma aula marcada, eu não costumo faltar Mas já aconteceu sim de eu faltar por preguiça Três. Quantos minutos por dia você gasta para se arrumar? Banho mais make, mais cabelo, mais roupa? Sua família reclama? Então, se eu for sair assim, olha, eu demoro E quando eu sou muito lenta, assim, eu faço minha maquiagem, eu faço uma musiquinha Daí eu paro Mas se eu tiver bastante tempo, assim, tipo, hoje em noite eu preciso ter uma festa Eu consigo ficar uma, uma hora e meia me arrumando, assim, tranquilo E se minha família reclama? Minha família, minha mãe reclama muito porque eu sou meio demorada às vezes pra escolher minha roupa E ela fala que eu sou muito indecisa e muito enrolada Então, sim, minha família reclama um pouco Quatro. Você passa hidratante corporal e protetor solar facial religiosamente todos os dias? Protetor solar eu passo religiosamente todos os dias Isso é uma coisa que eu criei um hábito há uns dois anos atrás E eu uso todos os dias, assim, não tem um dia que eu... Só se eu for ficar em casa, eu não passo protetor Mas, assim, pra ir pra escola todos os dias eu passo protetor Hidratante corporal, mais ou menos, assim, eu tenho certeza que eu vou passar hidratante corporal Se eu for usar um shorts ou alguma coisa assim Porque você quer que sua perna fique bonita, né? Mas, não, não é todos os dias que eu passo hidratante corporal Cinco. O que você faz quando está num evento e o sapato machuca o seu pé? Eu sofro Vou fazer o quê? Se eu for numa festa, assim, e aí todo mundo tira o sapato, alguma coisa assim Eu até posso tirar, mas eu não gosto Eu não gosto de ficar descalça Se eu for numa festa, eu não acho muito legal, eu não acho muito bonito Mas, só se eu estiver morrendo eu vou tirar Porque, então, eu fico com o sapato E eu aguento firme e forte Já aconteceu da sua roupa rasgar, sujar ou munchar durante o evento? O que você fez? Já aconteceu de eu estar numa festa de 15 Eu era uma das velhinhas e a alça do meu vestido estourou Na verdade, todas as alças de quase todas as velhinhas começou a estourar Aí, sorte que lá tinha linha Daí cada uma ficou costurando o vestido da outra, assim E deu tudo certo Mas, já, já aconteceu E não é nada legal Já dormiu maquiada alguma vez na sua vida? Isso raramente acontece Porque eu odeio a sensação de estar com maquiagem Dormir com maquiagem Não vou dizer que nunca aconteceu Qual é a cor de batom que você nunca teria coragem de usar? Eu não gosto de batom roxo Marrom, sabe aquele marrom escuro? É, eu sei que há um tempo atrás estava na moda batom cinza Mas, é, essas cores, assim... Não, não gosto Nem de batom vermelho, pra ser sincera Eu acho que eu fico bem Então, prefiro os mais leves Já fez ou faz dieta? Já só botou sua dieta e se arrependeu? Não, nunca fiz uma dieta Uma coisa que eu faço é durante a semana Eu não como chocolate Não tento evitar açúcar e essas coisas Mas, já aconteceu de eu comer um chocolatinho durante a semana E, sim, eu me arrependo depois Mas, você tem que pensar A gente tem que ser feliz Aí que você começa a pensar Uma vez não muda nada Né? E assim vai Você só vai enganando E, ó E aqui na frente só vai crescendo E a décima pergunta Já fez alguma maquiagem que deu errado? Ou ficou esquisita? E só percebeu nas fotos? Já Já aconteceu Deu, sei lá, ir numa festa de 15 E... Eu tenho uma amiga que me zoa até hoje E depois, toda hora que a gente tirava a foto Eu não sei se eu estava com uma base Um pouco mais clara Ou se eu estava com aquelas bases Que tem filtro solar E quando baixa o flash Sua cara fica fantasma Então, é Tipo, todas as fotos, assim Tipo, eu estava a linha marcada, assim Claro, na minha cara Assim, péssimo Horrível Minha maquiagem também Até tem vídeos que eu olho, assim, no passado Que eu falo O que que eu fiz na minha cara Então, mas é Acontece A gente vai vivendo e aprendendo Mas, é Bom, pessoal Essa foi a tag Ela é gente como a gente Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueçam de curtir Se é nova no canal Se inscrevam aqui embaixo E não se esqueçam de me seguir Nas minhas redes sociais Então, é isso Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau